No minuto de reflexão de hoje, informo aos queridos internautas que a Igreja Apostólica mantém o programa A Hora Milagrosa, que é levado ao ar por intermédio de rádios e também da internet. Na internet basta acessar www.horamilagrosa.org a qualquer horário do dia ou da noite. Lá ouvirão hinos, também endereços às nossas congregações, depoimentos de fé, uma mensagem apostólica e por fim terão a oportunidade de acompanhar a oração final, onde poderão colocar a água e o óleo para serem ungidos e que nos momentos difíceis possam se valer dos mesmos. Lembro também que diariamente às sete horas é lançado ao ar um minuto de reflexão. Agradecemos pela sua audiência e que a Santa Amor Rosa vos abençoe.